Olá, meu povo, meu telespectador querido do Bahia Noir, excelente começo de semana, bom dia, segunda-feira, 28 de fevereiro de 2011, 6 horas 30 minutos, agora, desde a semana passada, aliás, a gente fica junto até às 8h45, é, seu jornal tem mais tempo, não só pra você ficar bem informado, mas pra eu lhe encher de abraço, 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 muito obrigada a você que nos acompanha na Bahia todinha. Agora, sem mais delongas, vamos às imagens da Torre da TV Itapuã, pra saber como é que tá o tempo, olha aí, o céu de Salvador, nesse momento, são imagens ao vivo da Torre da TV, que tem 150 metros e de onde a gente pode visualizar a capital quase toda. Hoje, a previsão é de tempo nublado, com pancadas de chuva e possíveis trovoadas isoladas na região oeste e no nordeste. Tempo nublado, a parcialmente nublado com chuvas isoladas no sul, Chapada e Planalto, e aqui na capital, onde você vê essas imagens, a mínima prevista pela meteorologia é de 23 graus e a máxima de 31. Aqui em Salvador, a previsão é de sol, com nuvens e pancadas de chuva. Imagens ao vivo, às 6 horas, 31 minutos. Daqui a pouco, a gente traz as imagens também do nosso helicóptero, as imagens aéreas, pra mostrar tudo o que tá acontecendo aqui na capital. Eu sou Daniela Prata, fico com você até as 8h45 e hoje, só pra mudar um pouquinho, vou dar o meu abraço de bom dia nessa câmera. Venha bem perto, bom dia, bom dia, bom dia. Mil vezes, obrigada pela sua agência, pela sua confiança, por permitir que eu ouve na sua casa todo dia. Bem Deus, pé na tábua, ao infinito e além. Bem, avante, agora vamos trabalhar, vamos aos destaques de hoje. 10 pessoas morreram em confronto com a polícia em Lauro de Freitas. Agentes do Comando de Operações Especiais do COI foram buscar informações e investigaram um sítio em Lauro de Freitas, onde essa quadrilha acusada de estar armando assalto a bancos, a sequestro de empresários, assalto a grandes supermercados, tudo isso eles estavam armando, segundo os policiais, nessa casa, onde eles estavam há mais ou menos um mês. Então, no sábado, a polícia esteve na casa, foi recebida a tiros, segundo informações, e 10 pessoas morreram. 7 já foram identificados em instantes os nomes. Agora virou moda, será que virou moda? Lembra que semana retrasada, um roubou uma corrente na Avenida 7 e engoliu. De novo, aconteceu mais um pra fazer bastante esforço, para devolver a corrente do dono. Engoliu a joia, foi perseguido pela polícia, foi preso, só que dessa vez ele atacou um homem mesmo, viu? Um homem, que da outra vez foi uma triatleta, na Avenida 7. A coincidência é que o crime aconteceu também no centro da cidade. Daqui a pouco, mais detalhes, e a gente vai até saber o estado de saúde desse rapaz, que está sendo dedicado para expelir o quanto antes dessa corrente, viu? Ainda, vazamento de óleo atinge praia em Madre de Deus. Os pescadores e as marisqueiras dizem que a pesca no local está comprometida, o que é uma coisa muito grave, porque para você refazer qualquer coisa que se destrói na natureza, leva tempo. Então, daqui a pouco, mais detalhes, que material é esse, o que é que a empresa está fazendo, né? Pra ajudar a natureza. E, enfim, a responsabilidade sobre quem vai recair. Agora eu quero saber sobre o futebol. E ele, Silvio Mendes, vai contar tudo, tudo, sem esconder nada. O Bahia goleou fora de casa, mas não mudou a posição na tabela, não. E venceu por 4 a 0. O tricolor da capital se mantém na quinta colocação. Daqui a pouco, detalhes, lances e o comentário de Silvio Mendes também. E ainda tem, claro, as informações do Vitória, que venceu o Bahia de Feira por 2 a 0 no Barradão. Venceu em casa. A partida disse que foi marcada por lances super polêmicos. Outro tema pra gente conversar com o negão de responsa, Silvio Mendes. Teve expulsão, teve reclamação da torcida. O pessoal está, literalmente, com os nervos à flor da pele, viu? Daqui a pouco, mais detalhes no Bahia no ar. E como eu disse antes, tem as imagens aéreas do helicóptero, mostrando tudo o que acontece. Se você quiser, sem mais delongas, também ligar pra cá, 3486-3133 ou 3135. São os telefones aqui da redação. Se quiser falar a respeito de manifestação, flagrantes, enfim. Um menino de 8 anos morreu. O carro passou por cima da criança. E uma menina de 11 anos estaria dirigindo esse carro. Foi no início da noite de sábado em Itapuã. Nova Brasília de Itapuã. O atropelador teria fugido do local. Enfim, o menino, a menina de 11 anos, estaria dirigindo o veículo do pai. O pai estaria ensinando esta menina a dirigir. E quando tudo aconteceu. O menininho de 8 anos foi colhido pelo veículo, atropelado, jogava bola na rua. Foi atropelado no momento em que jogava bola na primeira travessa, Luiz Viana Filha, em Itapuã, no final da tarde de sábado. Segundo testemunhas, uma menina de 11 anos estaria dirigindo. Olha aí, esse é o menininho. Uma menina de 11 anos estaria dirigindo esse carro preto de placa JSI 3580. William morreu na hora. Um homem de prenome Marivaldo, que ainda, de acordo com os vizinhos, seria policial militar, segundo os moradores, seria também o dono do carro. A garota de 11 anos, que estaria conduzindo o veículo, seria filha de Marivaldo. Ela se chama Milena. Testemunhas afirmam que ele, o Marivaldo, estaria ensinando a menina Milena, a filha, a dirigir. Ele veio em alta velocidade, a mais de 100 km por hora, o carro, e deu no que deu. Caiu numa ribanceira. Foi um choque muito forte mesmo. A mãe, Clemilda dos Santos Silva, a mãe de William, está em um estado que a gente não tem nem palavras, sabe? Inominável. Coração, olha o estado dela. Não para de chorar. Ave Maria, uma coisa que, sem comentários, né? O corpo de Micael William foi enterrado na tarde de ontem, no cemitério de Itapuã. Um pouco antes do sepultamento, foi muita comoção, sabe? O enterro foi muito triste, muita gente desmaiando. Foi uma tristeza só. A 12ª Delegacia é responsável pelo caso, ainda não tem informações sobre o paradeiro desse Marivaldo, desse suposto policial militar, nem sobre o paradeiro da menina, de 11 anos, que estaria conduzindo o veículo. Quer dizer, uma coisa gravíssima, porque não é só crime dirigir sem habilitação. É crime, sim, se você entrega o carro a uma pessoa que não sabe dirigir e que não tem habilitação também, sabe? Então, a gente vai aguardar as investigações da polícia, a gente vai aguardar os resultados, a gente vai aguardar a apresentação, obviamente, desse acusado de ser o pai da menina, para saber, né? Para que todos os esclarecimentos... Repare, o carro colheu o menino, quer dizer, bateu, caiu sobre o menino e depois caiu nessa ribanceira de uns 20 metros. Passou por cima da criança. Um crime muito grave mesmo, esse de dirigir sem saber no trânsito. Se você quiser escrever para nós, fique à vontade, viu? Agora sim, vamos falar do crime lá do Cagir. Sete das dez pessoas mortas em confronto com a polícia esse fim de semana foram identificadas ontem. Edilon da Silva Santos, Renilda de Jesus, Simvalde Assis, Alain Almeida Santos, Carlos Mendes da Silva, Giovanni Souza e Rosimere Cardoso da Silva. Dez homens, ou melhor, dez pessoas, nove homens e uma mulher, suspeitos de fazer parte de uma quadrilha de assalto a bancos, foram mortos no sábado nessa operação policial feita pelo COI, Centro de Operações, em Lauro de Freitas, região metropolitana. A operação foi intitulada Portão 2. Veja aí alguns detalhes. Na rua onde aconteceu a operação, os moradores estão assustados. Sem gravar entrevista, eles disseram que o grupo nunca levantou suspeitas. A rua é pouco movimentada e nunca tinha sido alvo de uma ação policial. De acordo com vizinhos que não querem se identificar, pelo menos 30 policiais do Comando de Operações Especiais cercaram o imóvel. Os suspeitos tentaram fugir pulando o muro do sítio. Houve troca de tiros. Nove homens e uma mulher foram mortos pela polícia. No Comando de Operações Especiais, o domingo foi movimentado. De acordo com a polícia, os suspeitos fariam parte de uma quadrilha de assaltantes de bancos e de estabelecimentos comerciais. O grupo agia no interior e na capital. A polícia só vai se pronunciar oficialmente nesta segunda-feira. E a Secretaria de Segurança Pública anunciou que só vai se pronunciar hoje mesmo, numa entrevista coletiva concedida pelo próprio secretário Maurício Barbosa. Vai ser agora de manhã ainda. E a polícia recebeu a informação de que essa quadrilha pretendia assaltar o atacadão e o atacarejo de Louros Freitas, além de outras empresas de transporte de valores, no sábado mesmo. Então os policiais se anteciparam, cercaram a casa e depois dessa intensa troca de tiros, aconteceu o que aconteceu. Nove homens e uma mulher mortos no local. E esses nove corpos, resultado do tiroteio de Louros Freitas, foram liberados ontem mesmo. Os corpos de duas pessoas mortas foram enterrados neste domingo aqui na capital, Renildo de Jesus Santos, esse de 29 anos. E Sirvalde Assis Paulo, de 36, foram enterrados no cemitério Campo Santo ontem à tarde. Veja as imagens da tristeza da família, né? Outro corpo ainda aguarda a liberação da perícia, para ser ainda confirmada a identidade da vítima, e logo depois fazerem os procedimentos necessários para a realização do sepultamento. Lembrando também que esse fim de semana foram 22 homicídios em Salvador e região metropolitana, segundo dados das centrais de polícia. Que tristeza da família, viu? Porque a família não espera nunca, não é? Que uma pessoa se envolva com o crime dessa forma, é uma dor tremenda. A pessoa pode fazer o que fizer, mas o pai e a mãe sempre sofrem, né? Cadê Vinícius Cunha, Catarina Matos? Me diga, Vinícius, meu repórter querido, bom dia, onde você está? Quais as informações do trânsito?